Volkswagen Nivus com teto solar no ano que vem, Nissan Versa RS estreia no final de maio, primeiro híbrido flex da Honda somente em 2028 e mais, segura aí que é depois da vinheta. É, e finalmente sextamos com mais uma edição desse canal que está aqui somente para resumir o mundo automotivo para você dentro do YouTube. E não é que a gente bateu mesmo os 120 mil inscritos? Muito obrigado a todos vocês por tornarem isso possível, sem vocês nada disso aqui existiria. Eu não pude comemorar como eu gostaria por conta do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mas ainda assim, bora para os 130 mil inscritos, te inscreve por aqui e claro, senta o dedão aí no like. E não esquece, continue doando, fazendo a sua parte, porque o Rio Grande do Sul precisa de nós. Dito tudo isso, simbora lá para os Estados Unidos para falar sobre a General Motors, que acaba de anunciar que o Chevrolet Malibu terá a sua produção encerrada agora em novembro desse ano. Modelo consagrado no mercado norte-americano que passou por nove gerações com mais de 10 milhões de vendas globais. Saída, né, que infelizmente resultará em demissões lá no complexo em Kansas. Pelo menos até que um novo modelo comece a ser fabricado, coisa que vai acontecer somente no final de 2025. E nesse sentido, as informações dizem se tratar da nova geração do Bolt e do Cadillac XT4. Pois é, e com a saída do Malibu no final desse ano, o único remanescente da velha guarda, digamos assim, da Chevrolet lá nos Estados Unidos, será o Corvette. O pior de tudo é que o Malibu até que vendeu relativamente bem em 2023, registrando excelentes 130 mil unidades. Fora isso, a sua saída marca o fim de uma era, né? Afinal de contas, a partir de novembro, a Chevrolet só contará com SUVs e picapes em seu catálogo. É, se bem que aqui no Brasil o cenário não é tão diferente assim não, porque se você parar para analisar, grande parte da gama vendida no país atualmente é composta justamente de picapes e SUV. Restando então somente a linha Onix como modelos compactos, né? Carro de passeio, o resto é SUV e picape. Bom, e nós voltamos a comentar sobre a Honda no vídeo de hoje, fabricante que recentemente revelou um aporte de 4,2 bilhões de reais para o Brasil, que além de ser usado no desenvolvimento de novas tecnologias como o conjunto híbrido flex, também será responsável por dar origem ao WR-V de nova geração. Modelo que, conforme eu já mostrei nesse vídeo que está no card logo aqui acima, será produzido em Itirapi, na São Paulo, para ser lançado no segundo semestre do próximo ano. Porém, a motorização eletrificada ficará somente para um outro momento, não antes de 2028. Pois é, e quem disse isso foi o próprio vice-presidente da marca no país, em entrevista ao CBN Autosport. A tal demora tem como justificativa a nacionalização das peças, afinal de contas, né, a marca quer ter um conjunto que seja o mais nacional possível. Além de que, o WR-V não será o único híbrido flex da marca aqui no país. E nesse sentido, um forte candidato para receber a tecnologia é o HR-V, que por sinal também é um dos mais cotados para ser o estreante do sistema EHEV flex, que usa como base o motor 1.5 4 cilindros com injeção direta de combustível, atuando junto com dois propulsores elétricos. Um gerador e outro para tração. Combinação que deve trazer algo na casa dos 130 cavalos de potência e 25,8 kgfm de torque. Apresentando também um consumo por volta de 27 km por litro de combustível. Bom, e aproveitando o ensejo que nós estamos falando da Honda, a marca também já está testando as primeiras atualizações de meia-vida para a linha City. Mudanças que, por sinal, já são realidade no mercado externo. E mesmo que esse flagra mostre o carro todo camuflado, escondendo quase tudo, não espere por alterações mais profundas. Mudará somente o desenho interno da grade frontal, os dois para-choques, as rodas e o pacote aerodinâmico para algumas versões. Por dentro, são esperadas apenas uma nova padronização dos materiais, como os bancos e forrações. De resto, nada mais muda no modelo, incluindo o motor 1.5 aspirado de 126 cavalos, ligado unicamente ao câmbio CVT automático, que simula sete velocidades. Há quem diga que a linha City também está entre os modelos que serão equipados com o sistema híbrido flex e HEV, mas temos muito chão ainda pela frente. Desse modo, aguardaremos então as cenas dos próximos capítulos. E por falar de marca japonesa, a Nissan também está perto de lançar a linha 2025 do Versa aqui no Brasil. Modelo que terá como principal e talvez única novidade a estreia da configuração esportivada RS. Versão essa que ficará posicionada entre o Advance de R$ 117.490 e a exclusiva de R$ 130.190. Porém, os preços de todo o catálogo do modelo deverá, sim, passar por reajustes na troca ano-modelo. Enfim, já lançado no mercado argentino, nada muda na mecânica do RS, que continua então vindo importado lá do México, equipado com o motor 1.6 16 válvulas flex, que rende até 113 cavalos e 15,3 kgfm de torque. Sempre ligado ao CVT, que faz de conta que troca seis vezes de marcha. Deste modo, a configuração tem como diferencial apenas os retrovisores externos com capa preta brilhosa, o discreto defletor de ar no para-choque traseiro, também pintado de preto brilhoso, e os logotipos RS na grade e na tampa traseira. As próprias rodas são as mesmas de 16 polegadas do Advance, diferente lá do México, onde são de 17 polegadas com desenho exclusivo. E o mesmo valerá para a parte interna, que ganhará apenas uma discreta padronagem diferenciada. Lançamento aguardado para o fim deste mês de maio. E aí, gostou da configuração? Fala aí, que eu quero saber a sua opinião. Bom, muito bem, a Volkswagen aproveitou dessa semana para atualizar os preços do Virtus no país. Aumentos que afetam todas as versões, deixando então o sedã entre R$ 1.650 e R$ 2.300 mais caro. Valores que, por sinal, até já foram atualizados no site oficial da marca no país, e que já estão sendo praticados nas concessionárias. Sendo assim, a partir de agora, os preços do modelo começam em R$ 111.990,00, cobrados pelo 170 TSI manual, ou R$ 119.990,00, se for com a transmissão automática. Já no caso do Comfort, a pedida pulou de R$ 128.990,00 para R$ 130.990,00. Mesmo reajuste feito no Highline, que agora não sai mais por menos de R$ 141.990,00. O topo de linha exclusivo, por sua vez, foi a versão que mais sofreu com os aumentos, passando então a ser tabelado em R$ 154.790,00. E como sempre, apesar dos aumentos, nada mudou na lista de equipamentos do sedã. De outro lado, o T-Cross, que vai receber as atualizações já na próxima semana, está sendo oferecido com condições especiais em diversas concessionárias da marca espalhadas pelo país. E nesse caso, tem desconto de R$ 5.300,00, dependendo da versão, bônus de mais de R$ 15.000,00 na troca, dando usado nesse caso. Enfim, são ofertas especiais que antecedem a chegada das atualizações. Pois bem, mas não paramos por aqui não, porque a Volkswagen também foi notícia nesta semana por conta da picape Taroque, que pela primeira vez foi flagrada em testes perto da fábrica de São Bernardo do Campo, lá em São Paulo. E o que mais chamou a atenção é claro que o protótipo está usando uma carroceria de um sedã como mula, porém com as dimensões e motorizações definitivas. O próprio Entre-eixos denuncia se tratar de uma picape e não de um sedã. Olha o tamanho, a distância ali é muito ampla para um carro convencional. Lançamento que está previsto somente para 2026. Para mais informações, link aqui no card, logo aqui acima. Bom, então por fim, para finalizar as novidades da marca alemã, nesta semana surgiu a informação de que a fabricante estaria considerando mudar a produção do Nivus lá do SBC em São Paulo para São José dos Pinhais aqui no Paraná em sua totalidade, ou seja, produção geral. Produzi o carro aqui 100%. E o que faz bastante sentido, né? Levando em consideração que o modelo compartilha muito mais peças com o T-Cross do que Polo e Virtus. Mas muito mais do que isso, moçada. O maquinário da marca no complexo paranaense é o único que está preparado para montar carros com teto solar. Sacou? Ah, pois é, com isso aumentaram as possibilidades do Nivus receber então o desejado equipamento. Item o qual acredito que possa se tornar uma realidade somente na linha 2026. Afinal de contas, né, o modelo já está pronto andando em carroceria definitiva e não vai ser agora. No mais, eu estou de olho e qualquer novidade eu repasso aqui para vocês. Bom, e aí, curtiu? Então deixa o seu like aqui embaixo, esmaga o dedão aí, sei lá, faz o que você quiser, mas não sai desse vídeo, é claro, sem deixar o seu precioso gostei. Lembrando, né, que também se você ainda não for inscrito aqui desse canal, está esperando o quê, cara? Te inscreve logo aí para ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo muito afora. De quebra, me siga lá nas minhas outras redes sociais, Gessner Motors para todas e também nos meus outros dois canais, Autopov Brasil e Autoteste Brasil, que amanhã vai ter vídeo sobre o Card. Agora fico com esses outros vídeos clicáveis aqui das turmas aqui do lado e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito aqui no canal. Valeu, galera, um grande abraço, uma ótima sexta-feira aí para todos, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até a próxima!